Transcrição e Legendas Pedro Negri É que eu preciso ver a Karina Ela deve saber quem é o pai do filho que a Alzira está esperando O que você disse? A Karina é muito amiga da Alzira Ela deve saber com quem a Karina se envolveu Com quem ela me enganou Não, não posso ficar pensando mal da minha amiga, não Ela não pode ter se envolvido com Álvaro, isso não Isso não Eu sei que não sou uma boa amiga pra você Não como você merece E eu quero demonstrar que, apesar de tudo, eu te adoro Como? Como assim, apesar de tudo? Karina Eu... Padre! Padre Severino! Pois é que eu vim dizer que a Alzira se envolveu com o outro Mas esse outro não pode ser você A minha amiga e você não podem ter me traído Não Não, 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 não podem ter feito isso Muito obrigada, Matilde Paulinha dormiu? Dormiu Chorou muito o dia todo, pobrezinho Alzira Você teve um amante? Ou alguém se aproveitou de você? As duas coisas, Matilde Começou como meu amante e depois se tornou algo horrível Um pesadelo que eu... que eu quero esquecer E quem foi? Não, 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 ninguém vai saber O Ezequiel quer saber pra acabar com ele Mas eu não quero que ele vá pra cadeia por minha culpa Mais cedo ou mais tarde ele vai saber Hoje ameaçou todos os empregados se não dissessem quem tinha se envolvido com você Todos juraram que não sabiam quem era E juraram por Deus Todos os empregados da bonita são valentes e têm coragem No entanto, esse é um covarde que não serve pra nada E por ele ser um covarde, não tem que acobertá-lo Eu prefiro que o Ezequiel me abandone e me despreze a estragar a vida dele Então não me pergunte, porque eu não vou dizer nada pra ninguém Nem pra Karina, que é sua amiga Pra ninguém Escuta, e por falar na Karina? Onde ela estará? Ia ficar aqui, foi buscar a roupa dela e não voltou mais Acha que ela tá com Álvaro? Ah, eu não tenho certeza disso Agora é tarde, mas amanhã descobrimos Que isso? Álvaro, você ficou com Alzira, ela é sua amante Mas o... Mas o que que houve, Karina? Que história é essa? Parece que ficar presa te afetou a cabeça Ontem você tava bêbado Você ficou falando dela, pronunciou o nome dela Você ficou com Alzira, ela é sua amante Ela foi sua amante, não é? Alzira, ao menos tenha coragem de confessar Pois é, ela foi, e? Você é um miserável, um infeliz Me solta, me solta, não me toca A culpa de eu ter ficado com ela não é minha e sim sua Minha? Sim, sim Ela sim gostava que eu a beijasse Alzira é uma mulher que sabe se divertir Sim, e sabe me agradar também Não é como você Não, não, você é sem graça Por isso, a única responsável por eu ter ficado com ela A única responsável por eu ter buscado substituta é você Quando me namoro A veces desespero Quando me namoro